Música 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 É filmado? É. Falando um pouco aqui do estúdio que a gente grava, seu estúdio Pub aqui em Santo André. A gente já grava aqui já tem um bom tempo, desde o começo da backfield. E a gente tem uma relação muito boa, que é o Nobru. É o nosso técnico de som aqui, que produz também. Manda do primeiro vocal. Manda do primeiro vocal. Do comecinho do vocal. Do comecinho do vocal. E todo mundo que entra e sai é só brother, então me sinto super à vontade. E também pela qualidade do trabalho que sai aqui. A batera quando sai daqui é editada, trampada, equalizada. É uma pressão. É tudo muito bem fincado. É bom pra caralho. O trabalho daqui é excelente. Amigo! Como que foi?